Vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Bruno Café, bom dia. Como é que vai estar então? Olá, bom dia, Carla. É um dia com períodos de chuva fraco, aguaceiros fracos, não é precipitação persistente, portanto é intervalada e será em princípio até ao meio da tarde, e em especial no norte e centro. Vamos ver as imagens de satélite. Podemos ver aqui a região depressionária que está a influenciar o estado do tempo em Portugal continental. No arquipélago dos Açores temos a passagem de uma superfície frontal fria ainda durante estas horas da manhã. E no arquipélago da Madeira temos o anticiclone. Olhando melhor para as imagens de satélite das últimas horas sobre a Polícia Ibérica podemos ver muita nublosidade, portanto vai ser um dia de céu geralmente muito nublado, a partir da tarde a diminuir gradualmente a nublosidade, principalmente na região sul. Avançando para a previsão na região norte, temos uma pequena subida de temperatura, no interior poderá ser uma subida que pode chegar até aos 4, 5 graus. Temos 22 para Bragança, 21 para Vila Real, 20 para Viseu, 23 para Braga. No litoral as temperaturas mais baixas, 19 a 20 graus de máxima. Portanto, um dia de períodos de chuva ou aguaceiros serão fracos, em especial até ao meio da tarde. Para o final do dia poderá já, com a aproximação do sistema frontal, haver outra vez precipitação no litoral norte. O vento a superar em geral fraco de noroeste, por vezes moderado, principalmente durante a tarde no litoral, e nas terras altas a superar por vezes forte. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 1 a 1,5 metro. Para a região centro, um dia de céu geralmente muito nublado, e os períodos de chuva fraco ou aguaceiros fracos manterem-se até ao meio da tarde, de uma forma intervalada, mas gradualmente a diminuírem. Em relação às máximas, 17 para Guarda, 24 para Castelo Branco, 20 para Porto Alegre, aqui também uma subida de temperatura máxima, 23 para Santarém. No litoral, 19 para Coimbra e Leiria, 21 para Lisboa. Em relação ao vento, o vento é em geral fraco de noroeste, por vezes moderado no litoral durante a tarde, e por vezes forte nas terras altas. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 1 metro a 1,5 metro. Para a região sul, um dia de céu geralmente muito nublado. Também há esta possibilidade de alcançar o período de chuva fraco ou aguaceiros fracos, embora menos prováveis do que nas regiões norte e centro. As máximas mais elevadas, 25 para Faro, 22 para Beja, 23 para Évora e para Setúbal, o vento é em geral fraco. De noroeste, também a superar moderado no litoral durante a tarde, e por vezes forte nas terras altas. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 1 metro a 1,5 metro na costa ocidental, na costa sul, ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Para o arquipélago da Madeira, um dia de céu geralmente muito nublado, a diminuir de velocidade durante a tarde. Ainda há, até ao meio da manhã, a probabilidade de alcançar de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas. O vento a superar fraco e moderado de norte. Em relação à máxima, ela também a subir, 23 para Porto Santo e para o Funchal, ondas de noroeste com 1 metro a 1,5 metro, enquanto na costa sul temos ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Para o arquipélago dos Açores, o grupo oriental ainda com alguma precipitação durante a manhã, gradualmente, portanto, o céu está geralmente muito nublado, gradualmente irá diminuindo de nebulosidade. No grupo ocidental temos mesmo um dia de céu pouco nublado, as máximas entre os 21 e os 22, o vento de norte, noroeste, fraco e moderado, e a agitação marítima de noroeste com 2 a 3 metros, enquanto no grupo oriental será de oeste com 1 a 2 metros. Para a restante Europa, temos a precipitação nos países junto ao Mediterrâneo, temos até a trovoada para Paris com 25 graus de máxima, Berna também com precipitação a 23, Florença com 28 graus, Londres com 23 sem precipitação. Bruno, ainda não é amanhã que muda? Não, ainda não é amanhã. Amanhã temos a passagem de um sistema frontal, períodos de chuva, passam águas a ser no final do dia, é um dia ainda com mais precipitação do que o dia 2. Obrigada, até amanhã. Até amanhã.